Para quem for viajar neste feriadão, a segurança começa em casa. Ao sair, verifique se as portas e janelas estão trancadas e peça ao seu vizinho para, sempre que possível, ficar de olho no seu imóvel e recolher sua correspondência. Se a viagem for de veículo, faróis, pneus, freios, suspensão, óleo e documentos devem ser verificados. E se a estrada for seu destino, lembrar que crianças viajam no banco traseiro e com o cinto de segurança. No caso de chuvas e neblinas, acenda os faróis baixos. E para manter a viagem tranquila, dirija com segurança, respeitando a sinalização e os limites.